De começar, a gente precisa trazer aquela mensagem pra você levantar, pra você acreditar, pra você respirar fundo e ter a certeza que hoje será o melhor dia da sua vida. Por quê? Porque vai ser, uai. Quem que vai vir contra nós se já decidimos que será assim? E eu já quero que você viva todos os luxos que você merece. Todos os luxos. E se você não reparou nos luxos que você tem na vida, eu vou te contar. Talvez você tenha um gatinho fofinho aí na sua casa. Isso é um luxo. Talvez você tenha água na sua torneira. Isso é um luxo. Talvez você tenha um filho, uma filha. Isso é um luxo. Talvez hoje você teve alguma coisa pra comer nesse friozinho. Isso é um luxo. E se eu ficar aqui dizendo pra você quais são os luxos da sua vida, você vai ver que a gente vai embora até o anoitecer. A nossa vida é cheia de luxos. Porque às vezes a gente não repara muito, né? Então gostaria que hoje você vivesse todos os seus luxos. Mas do jeito que você merece. Bem madame, bem disposta. E principalmente, sentindo aqui no coração o agradecimento que você deve sentir. Olhe pra sua vida e diga, realmente, eu tenho uma vida luxuosa, maravilhosa! Bom dia, meus amores! Feliz! É a nossa Manhã Show que tá no ar a partir de agora. Feliz, contente, cheia de alegria. E eu espero que você vive essa manhã do jeito que eu vim viver. Com força total, com vontade. É, vem cá, vem passar a semana junto com a gente. Tá acabando o mês, hein? 29 de maio é hoje. O seu aniversário? Bom dia! Que Deus abençoe muito você. Hoje a gente comemora tantas coisas. Dia do geógrafo. Dia mundial da energia. Hoje é aniversário do Danton Mello. Parabéns a ele. Felicidades, tudo de bom. Aniversário da Débora Bloch, maravilhosa. E é seu aniversário, então. Que Deus abençoe você. Que você tenha um dia repleto de coisas boas. Aproveita, gente, uma vez por ano. Tem mais é que comemorar mesmo. E começar amanhã junto com você é sempre a melhor parte do meu dia, sem dúvida nenhuma. Rita, bom dia! Como é que tá Itapevi, Rita? Um beijo pra você. Muito obrigada por você estar com a gente. Quem é que tá aqui mandando bom dia? Agradecendo a Deus pelo dia de hoje. A Lígia. Um beijo pra você, Lígia. Olá, tia Tatá. Que friozinho nessa segunda-feira, hein? Fabi do Grajau. É, tá friozinho mesmo. Mas a gente vai ficar juntinho aqui, ó. Pra dar aquela esquentadinha. E fazer da nossa manhã a melhor manhã de todas. Cê tá pronta? Podemos começar? Manda o seu bom dia. Três, sete, quatro, três, treze, treze. Que a nossa manhã show tá no ar. Hoje é VL. Vai, corajosa! Vai, corajoso!